Na noite desta terça-feira, em comemoração à arte teatral, a Secretaria Municipal de Cultura e Eventos realizou a primeira apresentação do projeto Teatro e Circo Francisco de Assis. O projeto leva o nome de um dos pioneiros e amantes da arte e da cultura em Balsas, o saudoso Francisco de Assis, que faleceu dia 28 de maio, vítima de complicações da Covid-19. Hoje é um dia muito importante para a Secretaria de Cultura, o teatro, inclusive, foi comemorado agora dia 19, é um segmento cultural muito importante, Balsas tem muitos artistas desse segmento e a gente inicia hoje Teatro e Circo Francisco de Assis, uma grande homenagem que a Secretaria está fazendo ao nosso saudoso Francisco de Assis, que há pouco tempo nos deixou. Então, a gente acredita que esse início, como todo início, ele é uma questão de adaptação, é uma questão de costume, né? A gente vai conseguir transformar esse projeto num grande projeto e Balsas nesse palco e em vários outros palcos vão poder presenciar grandes atrações, porque Balsas tem muitos artistas bons e a gente está muito feliz em poder estar oportunizando nossos artistas a se apresentar e principalmente oportunizando a população a prestigiar momentos como esse. O vice-prefeito de Balsas e também secretário de Educação esteve prestigiando o evento e falou da satisfação de levar a arte à cultura à população. A gente começa um grande projeto, primeiro homenageando o Francisco de Assis, que foi um grande artista aqui do nosso município. E a Secretaria de Cultura, por esse primeiro espetáculo, a gente trazer para as praças, que é o espaço público, o espaço cultural, o espaço democrático da cidade, onde todas as pessoas podem vir, participar e assistir. E eu, como hoje, estando secretário de Educação, fico muito alegre, porque a educação e cultura tem que andar junto para formar o povo. E hoje a gente fica alegre e com certeza é o primeiro de muitos espetáculos que a Secretaria de Cultura, através da secretária Mariângela, do subsecretário Anderson, vão trabalhar muito para que a gente consiga trazer isso para todos os cantos da cidade de Balsas. Foi uma hora de muita concentração do público no palco da Arena da Praça da Catedral. Grandes foram as risadas e palmas com a passagem do palhaço pelo palco. O palhaço foi levado pelo artista André Coelho, do Uhuhu Cirque Teatro. Isso aqui é uma maravilha, tem uma arena na nossa cidade agora, né? Isso aqui é um grande presente que a gente recebeu. E eu sinto muito feliz de estar aqui apresentando pela primeira vez aqui na praça, com essa praça maravilhosa que ficou. O Francisco fazendo muita falta para a gente aqui, né? Porque o teatro, a gente aqui é muito poucos, né? E esses que vão, esses fortes que vão, ficam fazendo falta. Mas a gente está aqui com muita alegria, porque o nosso papel do teatro é trazer alegria, né? E de onde ele estiver, ele vai estar lá festejando com a gente esse dia de hoje. Em homenagem ao circo, em homenagem a Francisco de Assis, e em homenagem principalmente ao público, né? Esse retorno para a gente poder se reencontrar devagarzinho e se ver, né? Não está se abraçando ainda, mas vamos chegar lá. Depois do palhaço, mais um momento de concentração. Os artistas do grupo Guerreiros da Fé fizeram uma bonita encenação, tirando sorrisos, palmas e reflexões do público. No momento é nervosismo, porque dois anos parados, sem atuação, sem nada, tentando e não conseguem. Quando o cara volta assim de nele, você dá mais um frio na barriga. Esse é o sentimento do momento. Mas, assim, para o povo, que a gente quer trazer um sentimento de liberdade, de volta, de, vamos dizer assim, de uma vontade de viver a vida. Trazer um sentimento de vida. Francisco de Assis foi um grande ícone. Estamos aqui tentando homenagear Francisco de Assis, fazendo o que ele gostava, que era atuar, representar, fazer teatro, fazer arte de rua. O evento foi para todas as faixas etárias. Crianças, jovens e adultos puderam prestigiar as apresentações, e segundo os mesmos, já esperam por um próximo. Eu peguei, eu achei muito importante, né, para algumas crianças que geralmente ficam no celular. Então, é bom vir, pegar, distrair um pouco. Ah, tô achando bom. É porque, olha ali, o palhaço tá legal. Tá muito legal. Você já tinha visto? O quê? Você já tinha visto? Sim. Outra apresentação de cinco, já tinha visto? Esforço, para que a cultura de palco, apresenta esse tempo tão difícil. E você, se tiver mais vezes, você vai vim de novo. É o parecer Roberto? Porque anima, anima. As pessoas têm opção de sair de casa, até por conta do calor imenso dentro de casa. A gente necessita. E aqui é um lugar magnífico. É um espaço, assim, espetacular. E deve ter mais apresentações nesse local aqui, que, para mim, tá magnífico. Sejam todos bem-vindos. Estou achando excelente. Tu não tem medo de mim, não? Aparecendo assim, meio de repente. Não, hein? Tô só nem a figura. Tô só nem a figura.